A CIDADE NO BRASIL 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 Eu penso em morar numa cidadezinha do interior da França Vou ficar lá escrevendo e bebendo vinho até o dinheiro acabar Aí quando acabar eu mando meus originais pra cá pra você publicar e com o dinheiro que sobrar eu compro um revólver e estouro minha cabeça Você é um bêbado de merda e corno ainda por cima que agora que o Enzo morreu tá querendo recuperar uma mulher que te colocou um chifre chifre, aliás, que você mereceu Você sabe o que você tá falando? Ah, vai me dizer que não era a Luciana te ligando Era, e daí? Isso não quer dizer que eu quero voltar pra ela, porra Deixa as cinzas do seu amigo esfriar, porra Você foi pra tua casa ficar ligadão e chorar pela morte do seu amigo Ele era nosso amigo Ele era um filho da puta Mas ele era nosso amigo e que eu quer saber como é que tá bom enzo Não quer saber como é que tá bom enzo Morito A CIDADE NO BRASIL